Pessoal da Tecnologia Review que está seguindo a gente aí, que curte essa publicação tão importante, trazendo conteúdo tão sofisticado para o Brasil. Meu nome é Marcos Facó, eu sou o CMO da Fundação Getúlio Vargas, já estou lá há 18 anos. É um prazer estar com vocês e espero que vocês continuem ouvindo, lendo, seguindo a Tecnologia Review no Brasil. Forte abraço para todos. Na verdade, sempre existe uma confusão entre marketing e comunicação, se são a mesma coisa ou não. Marketing, basicamente, para mim, você tem um P de produto, você tem um P de preço, você tem um P de promoção desse produto e você tem um P de praça desse produto, que seria a distribuição desse produto. Mas aonde que entra a comunicação? A comunicação é uma promoção, é uma promoção do produto. Ao mesmo tempo, existe a publicidade. O que é a publicidade? A publicidade é a mesma comunicação, só que quando você não faz um investimento direto do seu capital, você consegue uma comunicação através de matérias no jornal, através de entrevistas na televisão, através das redes sociais, ou seja, tudo que é espontâneo, tudo que é gratuito, ou seja, que não existe um investimento na compra de um espaço da propaganda. Existe a comunicação, que é a publicidade, que é também do seu produto, mas existe o branding da sua empresa, da sua marca, e existe a comunicação interna com os seus colaboradores, com todas as pessoas que trabalham naquela empresa, que às vezes envolve pessoas trabalhando ao redor do mundo, milhares de pessoas. Eu acho muito ruim quando a comunicação não está dentro da equipe de marketing, ela é uma área fora, que pode causar ruídos na comunicação. Então, quanto mais integrado o marketing e a comunicação estiverem dentro de uma empresa, acredito eu que mais clara será a interação com os usuários, com as equipes, com os funcionários, enfim, para o sucesso da empresa, trazendo esse resultado esperado, de forma mais integrada. Então, eu acho que quanto mais integrado, melhor é. Bem antes do aparecimento da palavra marketing, da palavra comunicação dentro das empresas, existia o desenvolvimento tecnológico. O homem saiu de carroça para ferrovia, para trens, para aviões, para foguetes. O profissional de marketing sempre teve que se adaptar às novas tecnologias. Antigamente, essa tecnologia demorava mais tempo para ser implementada, você tinha mais tempo para aprender e se adaptar a ela e se acostumar a esse uso e como usar. Hoje não, hoje você tem uma tecnologia cada vez mais acelerada, cada vez mais rápida, entrando, tecnologias desaparecendo, mas é um desafio que a gente passa a se adaptar. A pessoa tem que, basicamente, aprender e hoje as possibilidades de aprendizado são infinitas. Então, qualquer pessoa que tenha uma necessidade, basta ir no Google, fazer um search ou no YouTube e com certeza terá um curso ou um vídeo gratuito ou um webinar que aborda aquele determinado assunto. Então, ao mesmo tempo que existe a necessidade, também nos foi dada a forma de resolver esse problema. Em termos de aprendizado, de atualização, acho que existem dois tipos de educação hoje no mundo, ainda existem. Uma educação que nós chamamos formal e a educação que nós chamamos informal. Das maiores plataformas existentes hoje, Facebook, Google, por exemplo, Cisco, Orkut e outras, os fundadores dessas plataformas saíram, basicamente, de Harvard, de MIT, Chicago, ou seja, das grandes instituições norte-americanas. Então, a educação formal, de qualidade, possibilita realmente um crescimento do indivíduo em termos de conhecimento, em termos de aprender a aprender, de uma visão de mundo muito importante. Que, às vezes, cursos rápidos, cursos práticos, cursos mais focados num determinado problema, são excelentes para resolver aquele determinado problema, né? Você aprender a usar uma plataforma, usar um software, você ter um determinado skill, você faz um curso rápido, não há necessidade de você ter um diploma para isso. Ele vem para preencher essa necessidade, só que ele não te dá uma formação, né? Ele não te dá uma visão de mundo, ele te dá uma visão prática daquele problema a ser resolvido. Muitas empresas, hoje, até não estão vendo a necessidade de contratar profissionais com uma formação formal, uma graduação formal, por exemplo. Mas, eu acredito que exista ainda um diferencial, né? Você, nesses dois tipos de curso. Então, existe uma regulamentação, no caso do Brasil, o MEC regulamenta isso. Então, você tem profissões que, realmente, fazem a necessidade, trazem a necessidade desse diploma, né? Por exemplo, você não deixaria o seu filho ou um parente seu passar para uma cirurgia com alguém que aprendeu medicina no YouTube ou com cursos de curta duração, né? Na internet. O que o diploma te dá é uma garantia de que aquele profissional é capacitado para fazer uma cirurgia, né? O engenheiro é capacitado para construir um prédio, para calcular a estrutura daquele prédio, né? Então, existem profissões que, sim, existe uma necessidade de comprovação, né? Que é uma certificação que aquela pessoa está apta, né? Por exemplo, um advogado. Você não vai entregar a vida de um presidiário, ou uma defesa de uma pessoa que está sendo incriminada por alguma questão, a uma pessoa que não tem um preparo para ser um advogado, né? Então, algumas profissões realmente necessitam dessa certificação, dessa graduação, enquanto outras, né? Que são, às vezes, mais tecnológicas, não têm essa necessidade. Mas eu acredito na convivência desses dois formatos de formação, ainda pelo menos por uns bons anos. Que são, às vezes, mais tecnológicas, não têm essa necessidade de ser um advogado, né? Que são, às vezes, mais tecnológicas, não têm essa necessidade de ser um advogado, né? Que são, às vezes, mais tecnológicas, não têm essa necessidade de ser um advogado, né? Que são, às vezes, mais tecnológicas, não têm essa necessidade de ser um advogado, né? Que são, às vezes, mais tecnológicas, não têm essa necessidade de ser um advogado. Obrigado.